Olá, crianças! Olá, família! Bom dia! Como vocês estão? Tudo bem? Tudo ok? Então, beleza! Vamos lá para mais uma videoaula. Hoje será a contação de uma história. Isso mesmo, da minhoca tinoca. Isso! Mas, antes de tudo, vamos cantar duas musiquinhas de minhoca que eu conheço. Hum, se vocês conhecem, eu não sei, mas nós vamos estar cantando agora, tudo bem? Vamos cantar a primeira minhoquinha faz ginástica. Pega os seus dedinhos, assim. Olha só, vamos lá? Uma minhoquinha faz ginástica. Duas minhoquinhas faz ginástica. Três minhoquinhas faz ginástica. Quatro minhoquinhas faz ginástica. Cinco minhoquinhas faz ginástica. Duas minhas minhas minhas. Ro allied face ginástica. 7 minhoquinhas, sai ginastiquinha, 8 minhoquinhas, sai ginastiquinha, 9 minhoquinhas, sai ginastiquinha, 10 minhoquinhas, sai ginastiquão. Vocês pegaram os dedinhos? Fizeram igual a Prô? Pois faz, faz mesmo quantas vezes for necessário, tá bom? Faz assim com os dedinhos igual a Prô fez. Agora a nossa segunda música será da minhoca e do minhoco, vamos lá? Minhoca, minhoca, me dá uma beijoca, não dou, não dou, então eu vou pegar. Minhoco, minhoco, você é mesmo um bobo, beijou do lado errado, a boca é do outro lado. Minhoca, minhoca, me dá uma beijoca, não dou, não dou, então eu vou pegar. Minhoco, minhoco, você é mesmo um bobo, beijou do lado errado, a boca é do outro lado. Vocês gostaram das musiquinhas? Utilizando os dedinhos? Que legal. Pois agora nós vamos para a nossa história, tudo bem? Vamos lá? A história eu vou contar, você aí vai escutar, é só prestar bem atenção e dar asas à imaginação. Porque agora é hora da história, agora é hora da história, agora é hora da história, já vai começar. A minhoca, que se chamava Tinoca, ela morava em uma casinha, sozinha, para buscar comida, ela se desenrolava, assim. E pelo chão rastejava, pelo chão rastejava, pelo chão rastejava. Tinoca adorava brincar, ela rastejava para lá e para cá. Ela também era muito dorminhoca, e era branquinha. Olha a minhoca, olha a minhoca, era branquinha, igualzinha uma pipoca. Tinoca foi passear com seus amigos, brincando e brincando e brincando. Brincando e brincando e brincando. De repente, encontrou seu leão com aquela juba, aquele jubão. Os dois passearam o dia inteiro, para lá e para cá, para lá e para cá. E brincaram e brincaram com muita alegria. Ah, como é bom quando a gente tem uma boa companhia. E a minhoca Tinoca, ela ia para lá e para cá, rastejando. Mas quando dava sono, ela se enrolava todinha e ia dormir na sua casinha. Fim da nossa história, crianças. Vocês curtiram? É uma história curta, mas uma história bem legal. Se você aprendeu, conta aí para a mamãe, assim ó, com pedacinhos de barbante, tá vendo? Pode simbolizar a minhoquinha. Isso mesmo, crianças. Um beijo para vocês e tchau, tchau!